Então, conferindo as informações, a princípio foi o roubo consumado. O elemento entrou aqui na sessão de autoatendimento, aproveitou o momento de distração da segurança e arrombou uma porta, tendo acesso a funcionária que fazia a recarga dos caixas de autoatendimento. E teria subtraído uma loja. Uma loja em valor de quantos? O valor eles estão apurando, o valor está em apuração, estão checando as situações de câmeras da região, para ver se tem informação. A princípio não foi visualizado nenhuma arma de fundo e o cidadão estava disposto numa mochila. Já estamos dispostos das características físicas e intensificando o rastreamento, para ver se tem ou não conexão com outros filmes que possam ter ocorrido nas outras ruas. A princípio não foi visualizando o rastreamento, não foi visualizando o rastreamento.